Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Romanos aqui no canal do Zang Então na última parte eu cometi um pequeno deslize porque eu gravei tipo uma hora de vídeo E acabei só olhando no final que eu não tinha apertado pra sequer começar a gravar Mas só pra resumir o que vocês perderam, foi algumas batalhas de rebelião como sempre né Eu também tava preparando nosso ataque aqui que eu vou começar pra ser uma dos Alamanos agora né E a facção aqui dos Lugans, eles vieram atacar meu vassalo e aí eu subi meu exército do herdeiro pra bater nele E a gente pegou a cidade deles aqui agora e eles tão fugindo aqui com o que sobrou deles, que não foi muita coisa né, como vocês podem ver Então agora a gente vai continuar os ataques aqui, primeiro eu só vou ficar um tempinho aqui que eu preciso construir guarnição, converter a cidade e afins Dei o upgrade aqui em umas infantarias né, que a gente tinha terminado de pesquisar as coisas, aí você tem que retaginar a unidade Então agora nossos corrores são essa Lidio, então eu espero que seja um pouquinho melhor aí do que a gente tinha né Fica aqui em Argentoratum, na verdade vai ter rebelião aqui em baixo né Tá menos três aqui Vem pra cá, Octodoro É a mesma província Eu já até consegui algumas coisinha aqui só pra poupar o tempinho de vídeo Ahn, mas enfim Esse exército aqui vai atacar com um auxílio desse aqui, que eu to recrutando uma infantaria Pode vir aqui Vamos preparar aí que Esse ataque vai ser louco E a estratégia aqui é a seguinte Os Alamanos eles estão cheios de aliados Então vocês estão vendo aqui ó, eles são aliados dos Dos Ângulos, dos Langobardos e dos Francos Então o que eu vou fazer Os Langobardos, você está analisando aqui as alianças né Então os Ângulos tem dois aliados, os Francos tem dois aliados Os Langobardos eles só são aliados dos Alamanos Então se eu declarar a guerra nos Langobardos Eu só vou entrar com a guerra com os dois aqui Então não vou entrar com a guerra com essas três facções, só com duas Então é muito melhor né Inclusive, eu acho que até tá É, eu vou ficar recuperando o exército um pouco aqui É mais seguro E eu também recrutei aqui dois sacerdotes já Pra gente colocar pra trabalhar nas cidades aqui dos Dos Bárbaros né Pra tirar essas influências de pagãos das nossas terras E é isso Governador, coloca aqui pra você Na verdade coloca aqui e aqui Porque comida é um negócio que tá escasso sempre nas províncias Porque as constituições romanas consomem muito alimento Então é bom a gente focar nisso nos governadores também Aqui eu não cheguei a melhorar ainda né Pronto Agora dá pra passar o turno Mas dessa vez eu tô olhando aqui se tá gravando tá Então não vou esquecer não Mas realmente foi só uma batalha de rebelião Então Vocês não chegaram a perder muita coisa Vocês já Devem estar até cansados de uma batalha de rebelião Até os Visigodos aí a gente não chegou a lutar com eles Porque Eles ainda estão indecidos o que eles vão fazer da vida né Inclusive eu acho que eu vou tentar montar nessa parte a nossa frota Pra pegar eles caso eles Venham por mar nos atacar Tô só esperando a hora que essa bomba dos urnos vai explodir na gente aí Porque até agora não aconteceu nada né Eu adoraria ganhar esse dinheiro cara Mas eu não posso aceitar a guerra com os urnos agora Não enquanto o Atlan não aparece Porque senão não adianta nada Como eu disse é igual a invasão do caos né Enquanto o Atlan Acho que eu disse Enquanto o Atlan não morrer completamente Não adianta nada você ficar batendo nos urnos Porque eles são infinitos É uma merda eu sei mas Felizmente é isso E sim provavelmente vocês devem estar ouvindo a música do meu vizinho de fundo né Porque O único dia disponível que eu tenho pra gravar agora que é no final de semana Eu tenho que aguentar esse maldito aqui Com uma música alta Tem como fugir disso Só se um dia eu comprar a parede anti-ruído E me cercar dela Um cubículo Bom Espero que a Daz termine de matar essa rebelião Ela nem se mexeu Os separatistas estão com um exército decente aí Vamos bater no meu vassalo Rebelião iminente Aqui Aqui E aqui Age em rebelião Meu Deus Tá Como que eu vou lidar com essas rebeliões agora? Em algumas cidades aqui eu sei que eu tenho guarnição Aqui Toletum Eu tenho Tá Aqui seria Toledo no futuro né Aqui a guarnição é horrível Então Eu vou ter que subir esse exército aqui Vou até deixei construindo aqui Deixar construindo aqui já a guarnição também Pra gente se defender Então vai subindo pra cá Que eu preciso que você vá lá ajudar Até defender Ahn Ahn Dá pra me converter aqui já essa parada né Mas deixa eu olhar aqui nas cidades né Como sempre eu faço Que o certo seria fazer assim Então aqui tá Aqui tá menos três Eu tenho guarnição e tudo Então eu poderia melhorar a cidade aqui eu acho Se bem que a gente ganha só mais um Um Lidio e um Sagittari De defesa E... Muralha continua igual Tá Aqui até alimento tá faltando Aí é um problema Ahn Eu poderia converter Esse Porto de Comércio Para um Porto de Pesca Já ajudaria nosso problema Vou deixar aqui um carinha aqui Cuidando pra controlar essa ordem pública E aqui eu vou deixar Aqui em cima O Sacerdote Agora você já recrutou o Lidio aí né Você tem catapulta Vamos fazer esse cerco aqui contra os Alamanos Eles não tem muita gente na guarnição Tem um exército cheio dentro E tem um exército com três unidades Do lado de fora Acredito que temos infanterias suficiente Para brigar com eles Ahn Mas só para garantir Eu vou tirar aqui Um desses Pegar mais um desses Vou tirar esse aqui também Pegar um Pikeman E aqui você Pode pegar um arqueiro Agora vem pra... Na verdade tem que declarar ganhar Nos Langobardos Como eu disse Langobardos Declarar a guerra Marcomandos como sempre Não querem participar E agora vamos aqui Pra cidade deles Então vamos aqui Com essa galera Que tá com catapulta né Pra gente conseguir atacar nesse turno Mantenha o cerco E você aqui embaixo Você poderia atacar esse cara aqui Pra tirar ele de perto mesmo Dois generais Não seria legal Esse barulhinho Provavelmente foi meu PC Indicando que é a edição de um vídeo Meu Drummer Pronto Pronto Já fechei o editor de vídeo Provavelmente devia estar dando umas cavadinhas por causa disso Essa unidade aqui Desconheço Enfim Eles tem cavalaria Alguns arqueiros consideráveis Tem catapulta Provavelmente vai ter defesa de catapulta também na cidade deles Mas eu vou focar nossas duas aqui pra derrubar um pedaço da muralha É só isso que a gente precisa pra entrar Então Vou começar aqui Bora lá Ok Não quero chuva Porque provavelmente vão tacar fogo nessa cidade aí Aí Tempo seco Nossos reforços vão vir do outro lado Então vamos quebrar a muralha do outro lado aqui Onde eu consigo quebrar Então é o pior lugar possível Ahn Dá pra entregar aqui nessa região E invadir por aqui Assim nem uso a parte da muralha Pela verdade Então eu poderia invadir com esse exército Talvez por essa parte aqui Enquanto a gente invade por aqui E cerca o inimigo nessa parte aqui Beleza É... Vamos colocar os catapultos aqui Todo mundo de infantaria Infantaria fica aqui Vocês aqui General aqui Ahn Pedras normais mesmo Só quero quebrar uma parte da muralha Nem faço questão do portão Porque O portão é mais difícil Então Atira aqui ó Plau Todos vocês Todos vocês Eu não vou colocar com grupo Porque senão fica muito bagunçado Mas normalmente O Atila separa bem Ele coloca o general aqui Não no começo Igual o Warhammer faz Eles tem reforços também Mas o reforço está fora da cidade Então Tudo que eu tenho que me preocupar Está lá dentro Muito cuidado Muito cuidado Vamos vir para cá Tchau 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 Deixa eu entrar com essas cavalarias arqueiras aqui, para atacar o terror lá dentro Boa catapulta, não fez nada. Duas catapultas, não sei se tem um portão E o bug do portão, como sempre, me auxiliando muito Eu adoro os cercos do Atila, mas está frustrante, não sei se foi sempre assim ou se a minha memória afetiva realmente faz esquecer desses problemas Estou clicando no portão, me explica onde eles estão indo Faz algum sentido? Porque para mim não faz Vocês tem que usar o modo escaramuça, vocês tem o modo escaramuça? Eu imagino que sim Você não, você tem, você também, você também Então só vocês três, esse aqui aparentemente nem é cavalaria de a distância, só tem projétil Olha o modo escaramuça como funciona as vendedoras, se jogam em cima Não é possível, é sério mesmo Não é nem um pouco possível agora Atira aqui, atira aqui, por favor não erra Puta que pariu Deveu pelo portão mesmo, foda-se Tem outro jeito, não funciona essa merda A galera quebra o portão quando quer A unidade que estava aqui na frente de você desapareceu? Usou uma técnica ninja? Agora é hora de brilhar Agora é hora de brilhar Exatamente Excelente formação gente, parabéns Uma excelente formação Exatamente Foda-se de fogo aqui Só a galera que este link está tentando sair para fugir A gente vai fazer a formação mais para cá porque eles estão indo com tudo para cima Com a formação vocês são imortais, mas... Vamos avançando calmamente aí Galera de lança aqui, vem logo atrás Vamos avançando aqui, o portão adentro É, não vou usar todos meus Pykemen não, vou usar um de cada vez Agora vocês ficarem aqui segurando E vou avançar com o Lidio aqui por enquanto Correu aqui vocês Agora vamos aqui ó Pegar o ponto de vitória ali e incomodar o inimigo Vamos tentar fechar eles aqui É como eles estão vindo com cavalaria aqui aparentemente Vamos fechar aqui ó Essa parte aqui Chega corrente e corre para trás Para trás Por enquanto só arqueiros aqui, está de boa A gente para de atirar que vocês vão matar mais gente do que eles Faz testudo aí, faz testudo E pera, só tem testudo? Não, esse aqui já ajuda Testudo Testudo Fica quietinho para não tomar flecha A galera deles devia se matar aqui, muito bem A galera deles devia se matar aqui, muito bem A galera deles devia se matar aqui, muito bem Fechei bem na hora aqui a formação Agora a galera do Pikeman E agora a galera do Pikeman fecha... Fechei bem na hora aqui Eu salsa aqui Eu acho que vocês podem continuar aqui avançando com eles Pode continuar avançando aqui Vai dar uma galera que vai ficar fechadinha aqui em E uma formação, mas é só meio difícil de arrumar isso Tá aqui, vamos avançando aqui Os catapultos voltaram a munição, atira aqui no meio dessa zona Spikeman aqui também, e pra cá Opa, quem chegou aqui na brincadeira Acho que é o rei deles Tem que mandar outro grupo aqui Eles vão ter que abrir mão de alguma fronte aí pra pra lutar aqui com a gente É... o valor da investida aqui Uma formação, tá vendo generadores aqui também Vocês aqui, chega mais Galera, esse chilingue também Volta aqui, Spikemans Volta aqui que tá dando ruim aí, o jeito que vocês estão Não pode tirar nessa toa aqui ainda A maior parte deles desviou a atenção pro lado que a gente tá atacando lá agora Flanqueou aqui Vai avançando aqui com a formação de Spikeman e vai limpando Vai avançando aqui com a formação de Spikeman O general dele veio aqui fazer sei lá o que Vamos fechar aqui ó A gente pega o general dele de lado com Spikeman, aí vai doer Ahn... Esses Spikeman me machucaram bastante Tá tudo certo Podia deixar só eles botando no Spikeman que talvez a gente ganhava ainda Mas... Quero avançar pra dentro da cidade Tirando esses arqueiros aqui Tento machucar eles É... Eu tenho arqueiros esses arqueiros Eu tenho um... 4 formação espalhada Flecha de fogo Tô aqui, tá quase destruída Agora vem aqui, flanquei o general inimigo com a lança Todo mundo Todo mundo O general inimigo aqui ó Avançou, avançou Agora ferrou pro general deles Isso Esse aqui é outro general ou não? Esse é onde está outro? Esse aqui tô tomando muita flecha aqui E eu flanquei meus Spikeman Dar uma volta aqui Essa galera aqui, vocês tem amor piercing Pode tirar um dos arqueiros lá atrás A cidade deles tá bem inteira ainda A gente não destruiu tanto O general tá brigando aqui no meio? Nem tinha visto Vou fazer um testudo com ele aqui Essa galera tá pesando A galera tá tendo sair aqui Deixa não Cavalaria Essa minha cavalaria aqui, vou tentar passar com ela reto aqui e pegar aquela galera de A moralidade da barricada até caiu inclusive, vou conseguir flanquear os arqueiros dele Eu tenho mais cavalaria, não tenho? É da hora então É legal que eu mandei essa galera de Shilling atacar os arqueiros dele e por algum motivo eles estão indo para o corpo a corpo para fazer isso É realmente muito gênio Vou pressionar aqui o general dele de novo Como estamos aqui Cheio de saúde A cavalaria está apanhando para a galera do Shilling Puta merda! Muito bom! A cavalaria está apanhando para a galera do Shilling Puta merda! Muito bom! Eu vou ter que separar vocês aqui em grupos menores, vocês não precisam tirar em ninguém, é uma bosta isso Inclusive depois de uma general está perdendo, ele nem está lutando, eu não consigo compreender Para você que se machucou muito, pode voltar Para você que se machucou muito, pode voltar Para você que se machucou muito, pode voltar Matou uma galera essa pedra ai, matou uma galera nossa também Meu Deus, onde vocês estão indo? Claramente o general deles aqui, como sempre, é um imortal né O cara foi franqueado por Pykemen de dois lados diferentes Os Pykemen já estão quase mortos e ele está lutando Eu já desisti de tacar os arqueios dele ali, esquece, não está funcionando Minha cavalaria aqui pode voltar Finalmente morreu Acho que estão os dois generais aqui né Exatamente Mentira que vocês conseguirem ai, porque vocês estão literalmente com o flunk exposto deles na sua cara É para vocês eu não atirar A gente precisa atirar né, por favor Ae véi, é isso que eu quero 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 Ae, minha cavalaria acho que agora ela vai passar direto aqui, vamo'lá Vou pegar vocês dois aqui e colocar aqui E vocês dois virar pra cá Tem uma formação aqui Pode pressionar os arqueiros ali Não sei se a gente vai pegar essa galera aqui Estava pensando em desistir, tudo piscando Agora tem vindo a flanquear eles de maneira maravilhosa ali no meio Mas, vem a cavalaria, cadê? Caraca, ela está parada lá mano Eu mandei atacar o arqueiro aqui duas vezes O cara está parado, olhando Olha isso Olha como funciona bem Ares desista Realmente não dá Não dá pra gente ir lá não Deixa quieto Meu Deus cara, não é possível Olha isso Agora eles vêm Eu vou te contar Eu não vim até aqui pra abrir mão De ver essa zona aqui Então por favor, quero todo mundo perseguindo agora Só pra eu brincar um pouquinho agora de cinemática Porque Não tive essa oportunidade Só minha cabeça voando Se alguém tiver entendendo alguma coisa, não fala Eu gosto que eles desistem da guerra, mas a torre continua atirando Eu gosto que eles desistem da guerra, mas a torre continua atirando Aqui Aí a gente perdeu aqui em torno de duas mil pessoas Que a gente teve que atacar por um único portão aqui né Do lado foi dois generais juntos, então o bônus de moral era alto Mas lá na mano são uma facção forte, então matar eles aqui já ajuda muito na situação também Agora Agora é a gente se recuperar pra atacar os Langobards Que são os vizinhos, que com certeza vão querer vir pra cima Beleza Então adeus Então adeus Rei Alamano Adeus Ersta de fora, que aparente morreu junto Não perdemos nenhuma unidade por completo Então diria que foi até bem sucedido Vamos ocupar essa região aqui Acho que de vassalas já estou cheio Gemas pode deixar Esse aqui pode tirar Esse aqui também Vamos construir o nosso Coloca aqui Aumentar a defesa corpo a corpo do exército O que tem mais unidade defensiva É se o exército está aqui Então vou deixar ele aqui Porque caso os Langobards tentem fazer cerca Para atacar o exército dos lados de fora A gente tem mais defesa Para usar Mesmo com a galera machucada Aqui a gente consegue Eles conseguem me atacar acho que no mesmo turno É Se vocês vierem para cima Então acho que vou até aumentar aqui A quantidade de mercenários Para tentar dar uma assustada neles Pega aqui uns dois desse Acho que tá bom O Alamano já era Uma atacada só Aqui estamos com o alimento negativo Aqui estamos com o alimento negativo Então temos que construir um desse aqui Então temos que construir um desse aqui Para ajudar aí Aqui onde que eu não tenho a guarnição? Segúcio eu tenho aqui Também tenho Tem guarnição em tudo Tirando aqui a região principal de Mediolanum Mas vamos ficar aqui por perto Mas vamos ficar aqui por perto Que a gente cuida da rebelião que surgiu Não dá para estar em todos os lugares Assim se você ficar aqui na verdade você não vai ter rebelião Aqui Que ele dá ordem pública local né Sacerdote também vai dar no próximo turno Mas por enquanto eu tenho que deixar ele aí cuidando Tá Me sobrou quatro mil de dinheiro Quatro mil e quinhentos O que eu posso fazer com isso? Aqui não tem guarnição Onde é alguma coisa que dá para fazer Lindon já tem guarnição A ordem pública até que está boa Religião está caindo as outras Está subindo a nossa, perfeito É isso que eu quero Aqui A ordem pública está positiva Porque temos um exército presente Inclusive pode colocar aqui Vai dar mais ainda A ordem pública Reservatório Acho que dá para tirar esse fórum Eu construo uma igreja Para tirar esse cristianismo ariano aqui E subir o nosso latino Que está 8% apenas O que mais dá para ser feito? Deixa eu ver Assaneamento aqui está de boa Cártago nova também Mas está pela rebelião Quintoleto Que eu tenho Guarnição inclusive Então dá para se defender Esse exército aqui Então não dá para fazer nada Aqui Menos 9 Imigrantes Personagens Diferença religiosa Aqui eu tenho que construir também Uma Parada de igreja Se bem que está 40% Não está baixo não Talvez eu tire esse então Porque o saneamento aqui está 11% Mas aí não dá certo Eu precisava construir igreja Mas aí tem que tirar um negócio do vinho aqui Na verdade eu preciso construir guarnição mesmo Aqui na Cícia Então eu vou tirar esse aqui de saneamento Que aí eu uso só esse aqui Porque já está em 11 de saneamento Não precisa de tudo isso Ahn Asturica Você não tem guarnição Nenhum dos dois lugares na verdade Mas como esse aqui tem um porto Eu vou construir aqui o primeiro Quero ficar tranquilo com guarnição Pelo menos na cidade Igual eu jogo no Warhammer Com guarnição eu fico mais seguro E aqui o último slot Rotomagos Dá para colocar uma guarnição também Alimento aqui está positivo Por enquanto Qualquer coisa eu construo aqui um porto de pesca Para estabilizar o alimento Porque tem muita construção dos romanos boas Que puxa muito alimento Pelo que eu estava vendo nas revoluções E vai ser difícil controlar tudo isso Aqui eu não mexi ainda Que eu deveria ter mexido Você Aqui em Roma está menos 23 de alimento Eita É, dá para construir aqui Já está um negócio de pesca Então está aí fodeu Eu precisava dessa cidade aqui Para construir fazenda Dos italianos Aí deixa A Roma pode puxar alimento Das outras províncias aí Não está faltando alimento para ninguém E esse aqui Eu tenho que deixar aqui Até que eu consiga essa guarnição aí Aí eu posso ficar tranquilo Beleza, vamos passar o turno Governador Colocar a autoridade E aqui Aqui também comida Importante Embora que esteja de boa de comida Perdem pública também Está maravilhosa Vamos passar o turno agora Visigultos querem paz Não vai rolar não Vocês fiquem quietinho no cantinho de vocês aí Porque se vocês saírem daí a gente mata Os Langobards estão se movimentando Para longe da província A gente pode até atacar eles no próximo turno já Se livrar desse peso também Os Langobards tem uma guarnição maior Se eu não estou enganado Seria muito bom se vocês destruíssem os visigotos para mim aí Nem o Império Bizantino O bizarro é que os Separatistas estão em guerra com os meus vassalos Só que eles são vassalos Então todo mundo que eles estão em guerra Teoricamente a gente tem que estar em guerra Mas A gente não está em guerra com os Separatistas A gente estava antes né Mas aí eu destruí eles E agora não estamos mais Porque eles voltaram de novo Sei lá porque Eles vão atacar alguma cidade aqui Neapolis É, morreu Vou atacar onde já tinha exército Parabéns Tinha os nascimento finalmente né Porque Está difícil nascer a gente nessa família A galera aqui querendo se rebelar Problema Problemão Flavius Quem é você Flavius Cadê eles? Zunt Location O cara que eu acabei de pegar uma cidade com ele Ele está putaço mano É que a guarnição deles É levemente sinistra Vamos gastar convertendo isso aqui O negócio de joias é ruim que ele não dá nada de renda Ele só dá recurso Eu não sei se Eu acho isso muito ruim ou muito bom É muito ruim na verdade né Tá, vamos colocar o nosso sacerdote aqui Para segurar essa conversão aqui de religião Vamos espalhar a palavra do senhor aí Você ataca aqui Eles vão provavelmente recuar aqui para trás desse penhasco Ou aqui De algum jeito eles vão andar Olha lá E tinha um penhasco atrás deles hein Para você ver como funciona Aí agora não alcanço mais Faz todo sentido não? Provavelmente agora eles vão atacar Verona Ahn Rally Field Acho que finalmente eu posso focar em alguma coisa de recrutamento aqui né Defensores Herculanes senhores Que que é isso? Desconheço Pô até isso tem custo de manutenção né velho Vai se ferrar mano Sei lá, vamos meter um desse aqui Tempo de infantaria Eu estou montando aqui o terreno para pesquisar esse aqui Para melhorar nossos lanceiros Acho que o que vai aparecer ali é tier 2 agora Ahn Aqui embaixo Três rebeliões da Espanha agora para a gente Ahn Menos um saneamento aqui Tá Vamos entrar aqui na Emerita Augusto Depois a gente se preocupa com as outras Porque essa rebelião aqui é a mais antiga Saneamento Saneamento tá menos 5 aqui na outra mano Caraca Vamos demorei esse negócio aqui Porque ele espalha muita coisa de Esqueci que é Scaller Enfim, espalha muito disso Coloca esse aqui Que dá saneamento maior aí E irrigação Que já ajuda muito na nossa vida Pompáelo Você não tem guarnição Até agora Ahn Perdi e ninja quase se foi todo Agora não sei se eu ataco os Longobards nesse turno E arrisco aqui a fúria dos outros caras aqui em cima Porque eles abandonaram a cidade né Eles tem 16 aqui no exército E na guarnição tem 3, 6, 8 Então temos um total de 24 no exército deles né O exército aqui tá levemente machucado ainda Mas talvez eu consiga bater neles Mesmo com o que eu tenho aqui Eles ainda tem um exército do lado de fora Que talvez venha atrapalhar a gente também Mas se eu conseguir pegar rápido essa situação né Seria muito bom Ainda bem que eu vi a cidade aqui que eu tinha esquecido completamente Eu já meto aqui também um alimento Eu quero mexer meu herdeiro ainda mais então Tem que construir logo uma defesa aí Eu acho que eu vou arriscar aí pra cima hein Porque a gente tem bastante catapulto aqui também A cidade deles não vai ter morada porque Eu acredito que não né É nível 2 não tem morada, é só nível 3 Então a gente consegue usar os catapultos pra atacar eles Ao invés de atacar Atacar a muralha Manter aqui Tá falando que tem 3 Então o exército ele tá por aqui ainda Ele tá escondido Ele tá com isso É um exército de matéria Para a morte e a honra É um exército de matéria Dá até pra passar por cima de todo mundo aqui né Já resolvi essa treta aí E morre todo mundo, inclusive Mas eu vou lutar também Bora lá Ok, névoa não quero Não sou o Zabuz Amomot Demônio do Gás Oculto Chega, não sou o Zabuz Amomot Tá bom, eu sou o Zabuz Amomot Você me descobriu Caraca, sou obrigado a estar com o névoa Os reforços vão vir daqui Então eles podem invadir aqui de novo Mesmo esquema da outra batalha Só que aqui não tem murada Igual na outra cidade que a gente atacou A gente poderia realmente Colocar todo mundo pra fim e atacar aqui Porque com eles aglomerados a gente pode usar catapulta Tranquilamente E as cavalarias também, a gente pode colocar pro outro lado Então eu vou atacar daqui Ok, você aqui general Testudo Vamos começar aqui com os Pykemen Só um mesmo Você pode tirar as flechas de fogo aqui nessa torre A única que vai incomodar a gente Vamos lá Arqueiros pode colocar isso aqui Pode vir você aqui também Atirar flecha aqui Bem-vindo pra cá Todo mundo Vamos, vamos, vamos Fazer uma baguncinha Tem gente certando a neve aí Tomara que derreta e a torre caia Agora que eu vi aqui Que essa minha cavalaria romana Ela tem um atributo que chama Ignorar terreno Que ela perde penalidade por terreno Mas ela não ganha penalidade Quando ela estiver em algum terreno específico Mas a gente viu aí nas batalhas de defesa Que ela ficava travada direto Então acho que ela não ignora não Vem aqui vocês Você também Tá vindo umas infantarias aqui já Pegar a gente Morreu Opa, desistiu né Dava tempo ainda Já morreu toda a minha infantaria Pra falar a verdade A galera de lança rebentou ela Da hora Da hora Da hora O inimigo descobriu nossas verduras Modo escaramuça Atropela aqui Também pode vir pra cá Outra cavalaria Fica a vontade de acertar literalmente qualquer pessoa Sem dificuldade que vocês tem de escolher um alvo Mas não se aglomerando Igual eu falei que ia acontecer Espero só chegar a catapulta pra eles verem Põe um spikeman aqui Opa Voltou Aqui eu coloquei um botão escaramuça pra vocês Se vocês se lembram né Eu imagino que sim Vocês não são idiotas Mas na verdade eu sei que vocês são Infelizmente o problema de memória é muito sério né Nós revelamos essa decepção As verduras escutadas! Faça reto, infeliz. Eu falei para vocês pararem para atacar a cavalaria, o que quer dizer. Os inimigos nos empurram! Como estamos aqui? A galera estilingue ainda está pensando em o que eles fazem da vida. Não é possível. Os caras não conseguem atacar ninguém. Não é possível que seja tão ruim a tomada de decisão dessa galera. É possível? Eu não sei realmente. A torre está com 12% de vida. Calma aos caramuças, no seu esplendor! Aí sim! Parece que eu jogo essa merda. Calma aos caramuças! Vocês estão em mim! Calma aos caramuças! O naranja parou no meio do campo? Vamos dividir aqui vocês agora, o general dele está sozinho aqui, a chance não dá para desperdiçar, se vocês terem direito Agora está sozinho, está se mexendo Ah que boa, foda-se A mega tabuta está vindo ainda Talvez se a galera de Sling soubesse o que eles estão fazendo da vida, igual os arqueiros do inimigo lá atrás A gente até teria alguma ajuda Matei um general lá atrás Boa, sai fora Sim, sai fora, mas sai fora um para cada lado Porque se não essas fantasias vão fechar a gente aqui Passou, pode pegar os arqueiros Essa galera que está pensando em correr vai em cima Eu não sei o que minha infantilha de projeto está fazendo Sério, eu não sei Eu realmente não sei o que eles estão fazendo Eles estão olhando, todo mundo olhando É muito divertido Tem munição ainda? Já que vocês não querem atacar ninguém, faz o seguinte Vem para cá Vem para cá que está vindo uma galera aqui Mal intencionada Aí vocês podem brigar com eles, que tal Estão quase pegando o cara da puta Esquece, esquece Eu cliquei para você pegar munição Eu caguei tudo Ah Estão quase pegando o cara da puta Esquece 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 Eu cliquei para você pegar munição Eu caguei tudo E aqueles que estão pegando no cara da puta Ainda não Acredito que aqui seja suficiente Por favor, sem motoscaramustos, eu quero que vocês destruam a vida dessa galera aí Já tem alcance da muvuca aqui Eu vou começar a atirar na muvuca Acho que temos alcance já, ainda que vocês estão esperando Nossa cara, é muita falta de vontade, meu Deus do céu Nossa cara Ela está completamente de sacanagem comigo Ela acertou a minha galera inteira Por que se não consegue acertar ninguém mesmo? Virando a galera de projeto deles lá atrás Coloquei aqui Olha como vocês fazem bonitinho aqui, vocês estão atirando por cima né, em quem vocês conseguem atirar É aqui Foda-se Onde vocês estão indo? Meu Deus do céu Que luta que é Eu acho que vocês podem destruir essa torre aqui em cima, porque eu acho que ela já pegou umas 200 kills só em cima da rede aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Meus arqueiros infelizmente é muito problema mental, meu deus do céu, vejo a hora de acabar essa campanha Acho que realmente Total War Atila tem que ficar no passado, esquece essa merda Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Avançam em velocidade! Os homens estão correndo, coelhores! Take me! Mulher! Mulher! Viram essas zonas de arqueiros lá atrás Mulher! Sai você! Já morreu bastante Vocês 3 A impressão desse cara aqui Spike me ligou Foda-se com a formação Foda-se! Para que formação? Foda-se com a formação Essa galera aqui já está resolvida É... Não destruiu a torre Ele não chegou a jogar nenhuma pedra aqui em cima Tentar dar a volta agora com a cavalaria E destruir todas as arqueiras dele Vem com o jeito Vem com o jeito né Então qualquer cavalaria disponível Vem para cá por favor Mocionei a cavalaria Acho que não deu muito certo Com a parada do estilingue né Eu ia colocar vocês aqui porque eu vi que vocês estão atirando por cima Ah O nosso general está aqui brigando né Tem que tirar ele Não seria realmente se eu morresse não Porque a galera perdeu a lealdade desses aqui né Principalmente o... você é o Flavius Mandar você brigar Está reclamando que não está lutando Então vai lá A torre começou a pegar fogo já Pode ignorar Ela vai ser destruída já já A maior galera desistiu aqui Pressiona aí Adeus FPS É muita gente Eu ia perder uma galera já Mas foi duas Duas povos bárbaras né Cinco mil pessoas aqui A outra tinha menos até Vamos lá Todo mundo aqui Olá tudo bem Quero que seria até bom ser aquele pai que a gente fosse vindo pra cá agora hein Ou seja, ele nem conseguiu dar a volta inteira aqui né Mas... Ele ia estar fechando aqui Correram Muito bom Só ver um pouquinho da... Desgraça dos meus inimigos aqui agora né Ele está tentando fugir Agora ela deve ter matado uma quantia boa aqui Se ela conseguir acertar uns tiros né Nem vi os kills 62, 53 Pouco até Tinha muita gente aglomerada aqui velho Olha isso aqui Olha isso aqui Esse aqui é o resultado Tem até um... O que que é isso aqui? Um cara voando Tem até um profeta aqui no meio ó O cara flutua mano Tem até um profeta aqui que ele estava lutando Mas deve ser o Godan né Acho que é Godan que é o nome dos Langombardos que eles chamam lá de divindade deles Então é isso aí O que mais temos aqui? Um campo de batalha interessante É acho que só tem um profeta mesmo Um campo de batalha Mas olha essa desgraça aqui meu amigo Tudo pela glória de Roma Muito bom gente Vitória decisiva Nossa perdi muita gente Eu achei decisiva ainda Não imaginei não Beleza Vamos ocupar Repara isso, tira isso, tira isso, tira isso Comandante Infelizmente não dá pra ficar dentro da cidade né Vamos pegar mais um pai que a gente pode ajudar a defender Caso aconteça alguma coisa né Tipo os ângulos aqui desse jeito em ir pra cima da gente E vocês pra dentro da outra cidade Porque tá nevando E a gente dá uma atrição Qualquer coisa é o Flavius que tá ali mesmo Que ele tá boladinho então Que ele se ferre Aqui eu acho que eu vou tirar da Savary aqui Essa construção e colocar a guarnição Mais útil Tem alguém que pode fazer comércio comigo que eu não tô fazendo? Burgundians Os francos devem me adorar né A gente tá tacando todo mundo em volta deles Eles falam Tá tudo bem Tá entregando dinheiro, tá tudo bem Acho que é isso Ok Hilarius General Coloca aqui E aqui Reposição e defesa corpo a corpo Então essa construção aqui ó Ela é muito boa Que é Que é... Ela custa... Foda isso aqui ó Ela dá ordem pública mais um pra todas as províncias Que é maravilhoso Ela dá mais de 17 de ordem pública na região 2.000 de cultura 10% de renda Para todas as construções da província Só que ela custa 100 de alimento É foda isso E precisa de mármore também Coisa que eu nem tenho ainda Mas teremos Adoraria pegar esse maluco aqui de surpresa né Mas tá meio difícil Enfim, vamos passar o turno O que acontece aí Acho que os bárbaros vão tentar atacar a gente Vendo que a gente tá machucado né Mas eu não recomendaria não É, esse cara é de boa Ia ser meio burriso atacar a gente Depois de ver a gente destruindo os alamanos e os langobardos Em turnos seguintes já né Iães É,預備 Iães É, la 가 signa Cri Sao? Toca Marcomanos, nossos vassalos se rebelaram Olha só Olha só a audácia Aí meu amigo, eu sinto muito por você Mas sua cidade é minha agora Isso que dá, tá se recusando a entrar em várias guerras aí Eles podem, o mod que eu uso eles não quebram vassalagem no quesito declarar guerra Mas eles ainda podem declarar guerra Se ele tiver uma relação muito ruim com você E foi aparentemente o que aconteceu Como eu disse, a rebelião ia vir tacar aqui Estávamos preparados, sai fora Rebelião aqui, mata Aqui, talvez eu consiga resolver automático Senão eu vou ter que lutar, né Ok, obviamente que eu perdi Então vamos lá lutar e tentar matar toda essa galera aí Bora lá Ok, vamos atacar tudo do mesmo lado É bom que facilita um pouco o meu trabalho Onde eu poderia prendê-los aqui? Não tem nenhum lugar bom para colocar barricada aqui Bom, vou prendê-los aqui Vou bloquear esse caminho aqui É o que dá para fazer, né Os Lidios aparentemente tem bastante munição para usar do que a versão anterior deles, né Então vamos utilizar essa munição Vou colocar os outros dois grupos aqui Se eu perceber que eles não querem vir aqui, a gente vai aqui Minha cavalaria pode ficar aqui dentro também por enquanto É, eu vou deixar os arqueiros aqui Aí, flechas pesadas E o Lidio fica aqui para caso algum deles decida passar Mais um pouquinho para cá Aí, agora eu coloco todo mundo Ok, vamos lá Ah, eu não sei se coloquei para vocês caras de testudo Coloquei, coloquei Tem uma cavalaria vindo aqui, os caras tem catapulta A gente tem cavalaria para caramba lá fora também Aí é maravilhoso Vem aqui, Lidio Ah, eu acho que eles mudaram de ideia Eles querem atacar aqui agora Agora lança na cara deles aí Mas isso aí não é lança, é pedra, né Sei lá o que vocês estão jogando aí Tá, vem para cá A cavalaria tem uns caras estilhinhos sozinhos deles aqui desse lado Tentando destruir torre Vamos botar uma pedra Não é pedra que vocês jogam aqui? Que porra é essa, mano? A gente tem uma flecha aqui Os caras jogam flecha com a mão? Dardos? Que merda é essa? Dá licença, dá licença, estamos passando Obrigado pelo presente, rebelião Bom, ali atrás está bloqueado, estamos safe E o general deles aqui, o Septimus Venris Através dessa Lidia aqui agora, provavelmente para flanquear Porque acho que eles vão querer brincar com a gente do outro lado Eles estão meio conflitantes, o que eles querem fazer Vem aqui, porque está vindo bastante gente aqui Todo mundo, na verdade Preciso de outro grupo dando apoio Está difícil de correr aqui, hein? A época investida foi bem ruim, na verdade Tentar dar mal outra investida aqui, ver se eles correm de vez agora Parece melhor, acabou a munição? Não Só persegue mais um pouquinho, 15, 13, 10 Tá ótimo, vamos pegar a catapulta Mas não queria virar a catapulta para acertar a cavalaria Só a gente prestar atenção nas pedras e desviar Faz a formação aqui de testudo Desviar a primeira Desviar a primeira Está vindo a segunda Desviei Errou Agora já era Agora já era Lidio Vem pra cá E você vem aqui Vai, para a gente perseguir aí Quatro Beleza, vamos pegar essa galera sem munição aqui agora Não tem medo de matar essa cavalaria vem, por favor Tem uns lanceiros ali, pera Tem uns lanceiros ali, pera Tá Pode descer aqui vocês Lidio Arruma uma formação aqui porque Tem uns arquivos que não estão atirando Ok, vem pra cá Correu, cavalaria deles Parabéns Então liberou geral aqui Funkei aqui Essa foi realmente a pior investida da história, parabéns Puta que pariu, precisa de lição com a Bretonnia O Atila inteiro Achei a investida do medieval 2 é melhor Cacetada Aí tá uma frase de graça Porque é um imbecil Caramba, parece que os cavalos pesam igual um papel Vamos tentar de novo Esse peso tem aqui, hein Ignorar terreno Tô vendo Ignora tanto terreno que nem anda mesmo Agora volta a atacar o general inimigo aí Agora volta a atacar o general inimigo aí Agora volta a atacar o general inimigo aí Correndo não sei o meu Vamos cavalaria, mostra pra que que você veio E aí Eu vou roubar Eu vou roubar E aí Eu vou roubar E aí Eu vou roubar E aí Eu vou roubar Ok, flanquei essa galera aqui Eu gosto de que esses cavalos não investindo em nada nem nada, só na parede mesmo Vou dar uma investida nessa parede, parece efetivo Estou muito feliz de pelo menos estar olhando para o lado aqui e ver o que está gravando dessa vez Vou dar uma investida nesses lanceiros Pega essa cavalaria deles, não é preciso que a deles ganhe da nossa Não, sério, lógico que vai ganhar, porque na minha cavalaria é excepcional Os caras preferem comprar peixe na feira aqui em vez de atacar Realmente impressionante, não é todo que o Imperio Romano caiu, é o que eu disse Uma imbecilidade de tamanho assim só pode ter a queda mesmo Os cavalos estão olhando aqui, minha gente, vamos lutar Que isso Você é para avuxar aqui, tá? Acho que eles estão atrás aí parados Tá, arruma aqui a formação de novo Investida no general inimigo Bonito agora, hein? Agora sim Agora sim Não, 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 não Não, não, não Né Só dar uma perseguida aqui né Rebeleão não merece ficar viva não Beleza... é só aqui ainda que tem uma galera que não sei se é um general inimigo né, então na dúvida vamos matar todo mundo Pronto... 6... 4... é que se o general estiver vivo volta todos os 160, então tem que morrer todos, perfeito Ok... ainda sobrou a gente viva, infelizmente Separatistas, maurians... caca, destruindo uma galera Ganhamos lealdade para a galera aí de novo E a galera quer mais cargo né, então Hilarious fica aqui Você não pode subir de cargo Meu herdeiro Ué Pega aqui, mestres de soldados Aqui, aqui Beleza Tá, então ninguém quis atacar a gente né, achei que eles iam querer Já vamos colocar a guarnição aqui Tira isso daqui, tira isso daqui A igreja aqui né, que precisamos Saneamento E convertei a cidade aqui pro level 2 Quanto ao problema aqui dos Queridíssimos Marcomanos que se rebelaram né A gente pode Vir pra cima deles Por baixo ou por cima Eu imagino que eles sejam vindo pra cima da gente Pelo que eu vi da movimentação do exército deles Como esse exército aqui tem mais infantaria Eu vou avançar com esse Até aqui Só pra ver o movimento aqui O que tá acontecendo Aqui ó Então os marcomanos estão aqui Vem pra cá Vem pra cá o nosso herdeiro Provavelmente se eu fizer uma fortificação aqui Eu até consigo bater neles Com a quantidade de cavalaria que eu tenho Vou ficar aqui Vamo ver se eles atacam É... Talvez só pegar mais um pikeman Não sei Acho que tirar um cara desse shilling E pegar um desse aqui Minha renda está descendo Tem que tomar cuidado Ela estava bem alta Agora... Nem tanto né Mas ter que começar a construir igreja loucamente Atrapalha bastante O alimento aqui tá bom Então vamo construir Um negócio de ovelha Que me dá bastante renda Aqui eu tenho guarnição em tudo agora né Certo? E... Estamos... É... Vai ter rebelião aqui alguma hora ou outra Construir esse daqui então Que da ordem pública Já ajuda a gente um pouquinho Um pouquinho Esse indústria local dá pra atirar Acho que você consegue atacar essa galera aqui Duas vezes Não tem pra onde eles recuarem de maneira absurda né Beleza Vem pra cá agora É... Coloca aqui Zill Que aumenta o dano de... Projétil e dano corpo a corpo Repara, repara Narbo Tem guarnição? Não Mas também não tá precisando né Aqui você pode colocar um negócio pra espalhar e dar mais ordem pública Exército dos Marcomandos completamente avulso aqui tentando... Chegar perto da cidade aqui Não vou deixar Ou ele ataca a gente ou ele vai perder a cidade dele no próximo turno De qualquer forma ele tá ferrado, tem dois exércitos muito bons dos dois lados E ainda tô dando uma colher de chá aqui com o meu exército machucado Mas como ele tem 16 e eu tenho 20 Eu acho que tá justo É bom aqui que eu pego mais uma cidade principal da província aqui né Outro do meu vassalo aqui embaixo O meu vassalo mais fiel, os Quadians Mas tá de boa Tá... Eu realmente não sei mais o que construir pra tentar ganhar um dinheirinho aqui Porque o meu dinheiro está ridicularmente baixo né Eu poderia tentar meter umas indústrias aqui Mas qualquer indústria vai tirar ordem pública né Então na verdade tem que ser a igreja mesmo que eu tô devendo construir Governador, coloca aqui, aqui, alimento, sempre bom E lá vamos nós Os Visegodos ainda estão perdidos Eles vão ali... É sempre esse ciclo Eles vão ali, atacam a cidade do Império Humano do Oriente Aí eles voltam, ficam naquele cantinho ali perto do mar Aí depois eles vão lá, atacam de novo e voltam de novo Vamos ver qual será a decisão dos Marcomanos Vou passar só mais esse turno e eu continuo no próximo Porque o vídeo já tá com mais de uma hora pelo que eu tô vendo aqui Mas as batalhas do Atila são muito maiores que as batalhas do Armour né Então não dá pra... Ser tão curto Se não eu vou ter uma campanha aí de 50 vídeos E Total War já é cansativo de assistir Então com muitos episódios só piora Os Marcomanos não quiserem fazer nada Então ele tá entre dois exércitos Excelente ideia O meu vassalo vai morrer agora Pra... Rebelião ali Não rebelião Mas pros separatistas dos germânicos Mas tudo bem Os vassalos é só uma medida inicial Pra você conseguir se controlar aqui nas províncias né Depois você não precisa deles não É bom vocês ficarem fortes? Com certeza né Mas se não der tudo bem Vamos gastar a influência da galera aí que... Não quero gastar a influência do Imperador Então ele tá aqui entre dois exércitos Não quis ficar numa posição fortificada O que eu acho burrice da parte dele Mas... A ideia dele né Vamos colocar aqui uns campos Saliamento eu construí, não vou gastar nisso Minha renda subiu mais um pouquinho agora Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Supply storage faz o que? Deixa eu recrutar catapulto que é muito bom Balista também E melhorar a armadura da galera Seria interessante um negócio desse aqui hein Em Augusto aqui É... Eu vou construir Quero melhorar a armadura da galera Preciso fazer tecnologias né De boa Aqui você também pode colocar um negócio de ordem pública Espalhar mais religião É... Rebelião de Gal voltou aqui É... Pra isso tem esse exército aqui né Que tá cuidando das rebeliões aqui Das regiões Vem pra cá Deixa eu gastar esse dinheiro aqui pra construir a igreja que eu falei que eu construí né Guarnição level 2 acho que nem é necessário no momento Tão bem de boa Quando tiver sobrando dinheiro A gente pode fazer isso Aqui também é guarnição Vai ter rebelião O restante é da guarnição Ou ela é a cidade principal aqui de level 2 Hummm... Onde mais falta eu proteger A maior parte tá protegida agora Onde mais falta proteger que tá precisando né Que não vou construir onde não está precisando agora Bom... Essa região inteira aqui tá com problema né Essa... Perto da... Da Spania aqui Aqui em Segobrigo por exemplo Eu não consigo construir Eu ia ter que abrir mão de uma das construções aqui Se eu abrir mão eu vou ficar sem alimento Aqui em Olisipo também Eu só posso abrir mão dessa Aí complica um pouco Mas o que eu posso fazer é tirar esse negócio aqui Rally Field Construir alguma coisa que me dê ordem pública Tipo a igreja Aqui em baixo Também inclusive eu vou gastar pra fazer a igreja Pra manter E eu tenho que converter a cidade aqui também Senão a gente não ganha a guarnição dela Hummm... Rebelião aqui em baixo? É... Em Salona Que eu não tenho defesas Então... Vou tirar esse cara daqui E dar esse aqui Eu não tinha visto essa galera Agora esses exercícios marcam Eu falei que ia encerrar essa parte Mas aqui estou eu Novamente... Enrolando né Ataca esse maluco aqui Vem pra cá Ataca ele de novo Só matar eles Os inimigos fugiram de novo Parabéns Ataca de novo Ataca de novo Dá pra morrer agora? Obrigado Escorre o melado aí Coloca aqui Coloca aqui Aumentada a... A integridade quando estiver lutando com os povos bárbaros A moral quando estiver lutando com os povos bárbaros Não é a integridade Precisa para a batalha Agora volta pra cá você Ah... Como é que está... A guarnição aqui? Não está da grande não Deixa que o herdeiro resolve Deixe-os torcer como cannais Vou deixar esse cara aqui por enquanto Que eu não sei se essa galera vai querer me atacar do nada né É bom estar preparado Ahn... Eu poderia trazer você também pra ajudar ali né No próximo turno você alcançaria Eu vou mandar o Império Bizantino pra cima dos Visigodos de novo aqui Na verdade o Império Bizantino não, a Macedônia E a Dassa também Eu quero que vocês terminem de matar essa galera aqui gente Pelo amor Os caras estão fazendo a festa ali Eu posso me livrar desses camelos aqui, não tenho uma necessidade deles Por enquanto eu vou deixar você aqui cara Porque... Essa região aqui está meio tensa Assim, não está perto de ter rebelião agora e tem uma parte que está aí que está positiva Até aqui está mais preocupante do que lá embaixo Enfim... Então no próximo turno iremos nos atacar aí Provavelmente esse exército aqui não vai querer vir ajudar Ele vai preferir sobreviver sendo uma horda Aí depois a gente vai atacar essa galera aqui Que aparentemente esse menino está totalmente machucada Porque eu acho que eles não estão conseguindo manter o exército deles Eles são aliados dos... Burgundians Que tem duas cidades aqui em cima E eles são aliados dos Huggians É, vai ser meio chatinho Porque eu vou ter que pegar em guerra com três facções para brigar com eles Sacerdote, coloca aqui e aqui Sei lá Agora assim é o último turno, é verdade Vai lá, pilha e volta para o cantinho dele É sempre isso Se eles não tivessem presos naquela hora na cidade lá eu tinha matado eles Porque eles ficaram presos atrás de uma cidade que era uma rebelião E para eu atacar eles eu tinha que atacar a rebelião 3 mil para entrar em guerra com separatistas? Meu amigo, só vamos Só vamos, cara Por que você não pediu antes? Está tão difícil assim essa guerra para você ter que pagar tanto E essa horda aqui que vem encher meu saco? E essa outra horda que vem encher meu saco? Só tem horda Ih, o cara abandonou a cidade Só tem horda enchendo meu saco aqui nas regiões Como dizia Vegeta, como vocês gostam de encher meu saco? Ah, separatistas da Arábia querem atacar o Império Romano Tá, eles estão bem longe, né? Foda-se, vamos Eles já estavam em guerra uma hora, né? Eles pediram paz Ih, doença, aonde? Aqui? Pô, mas aqui tá... Ah não, aqui tava ruim o saneamento, é verdade É... vamos gastar aqui só para eu não esquecer depois E pode tirar esse negócio aqui também Eu apostei o saneamento Ahn... enfim Bom gente, eu vou ensaiar essa parte aqui então Só deixa eu colocar o ponto aqui do sacerdote sub-level Coloca aqui e aqui, sei lá Beleza É... se você gostou dessa parte Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito Na próxima parte eu vou aqui destruir a facção dos Marcomanos, né? Que se rebelaram contra a gente E os nossos vassalos não entenderam ainda Que não tem mais espaço para esse tipo de Ousadia e traição no nosso Império Romano, né? Então, vejo vocês aí na próxima parte do TKP no Império Romano Até a próxima e falou!